Nesse caso, o cliente foi pego com a sobra de um cigarro e, segundo o entendimento da autoridade policial que lavrou o termo circunstanciado de ocorrência, era um cigarro de maconha, mas não houve a realização de perícia, não se sabe que substância efetivamente estava naquele cigarro, foi remetido para o G-Crim e, quando a estagiária aqui no escritório baixou o processo e começou a analisar, ela se deparou com o parecer do Ministério Público que ligava o uso da maconha à AIDS. É claro que, do ponto de vista científico, é absolutamente questionável, porque não existe nenhuma prova nesse sentido e, do ponto de vista jurídico, é desmotivador e entristecedor porque, quando a gente colocou esse parecer, entre aspas, no Google, nós vimos que vários trechos foram copiados de vários sites, fontes não confiáveis, enquanto nós, advogados, baixamos os autos, analisamos, escolhemos a melhor doutrina, a melhor jurisprudência aplicada ao caso e nos deparamos com esse tipo de coisa que, com certeza, eu acredito que seja uma exceção porque a maior parte do Ministério Público no Brasil não trabalha nessa forma e, claro, a sociedade também não espera que seja feito dessa maneira.